Programa Portal SC com Joaquim Padilha Oi pessoal, eu sou a Amanda do Posto Iguaçu de Porto União E junto a este posto nós temos uma outra unidade em União da Vitória O Posto Universitário, Posto Iguaçu Universitário A nossa empresa existe há mais de 40 anos na nossa cidade E no horror desses anos vieram-se outras empresas Como o Jet Oil, nós temos o Auto Center E a mais nova empresa do nosso Grupo Iguaçu É a nossa agência de viagem de turismos e eventos a Iguatur Participando do Festival Gastronômico Nós temos a loja de conveniência Que aqui você poderá vir e apreciar o xixo Que é uma especiaria da nossa cidade De Porto União, que nos remete a nossa festa do xixo e stanheg E junto ao xixo você vai poder saborear um delicioso x-costela Criado com todo cuidado pela dona Hertha, a proprietária da nossa empresa Tornando assim um produto exclusivo dos postos Iguaçu Falando um pouquinho do x-costela Ele foi elaborado pela junção do x-burger A costela desfiada Há mais ou menos dois anos atrás a dona Hertha teve a ideia Fez os testes e fez toda a parte de degustação perante a nossa população E junto com a nossa festa nacional da costela Veio a apreciação do prato E ele caiu no gosto de todos Tanto que se você vier à nossa cidade Não deixe de passar nos nossos postos Que você irá degustar Provar um delicioso x-costela Então é isso pessoal Quando vierem a Porto União Não deixe de passar nos nossos postos Iguaçu Aqui em Porto União E o posto Iguaçu Universitário Que fique em União da Vitória Para saboreá-los